Oi pessoal, hoje eu fiz para vocês cinamons rolls, são rolinhos de canela, bolinhos de canela, pãozinho de canela, como você achar melhor, eu posso garantir para vocês que eles ficam uma delícia e se vocês quiserem saber como que eu preparei, assistam o vídeo até o final, agora eu vou levar eles ao forno e vocês veem lá no final do vídeo como que ele ficou, eu vou precisar de 230 ml de leite morno, um sachê de fermento biológico 10 gramas e uma colher de açúcar, numa tigela coloque o fermento, uma colher de açúcar e o leite, eu vou mexer bem para deixar ele bem homogêneo, bem misturado e depois eu vou tampar ele e deixar ele aqui uns 10 minutos até ele criar a esponjinha que a gente precisa, Hoje está um dia bem quente aqui na nossa região, então eu não vou precisar esperar muito tempo Dissolve bem o fermento Enquanto ele cresce, eu já vou preparando a massa Ó pessoal, a esponja ficou assim, essa é a textura, ela fica com esse aspecto mesmo, tá? Ó, de esponjinha Para essa massa eu vou precisar de 450 gramas de trigo, já coloquei ela aqui nesse recipiente, duas colheres de açúcar, três colheres de manteiga em temperatura ambiente, uma pitada de sal, um ovo e a nossa esponjinha Vou misturar aqui ao trigo, vou misturar a esponja Colocar o açúcar O sal, eu falei uma pitada, então é mais ou menos isso aqui gente, ó Meia colher de sopa Isso Um ovo Três colheres de manteiga, ela está bem molinha, olha Hoje está bem calor Bem calor Ó Uma Duas Acho que pode ir tudo isso, porque juntando a colherona Três Ó Tá bom? Eu botaria tudo Eu botaria? Vou botar a colherão mesmo, pode pôr Agora eu vou bater por uns 10 minutos Eu vou utilizar essa planetária que tem esse gancho Mas assim, se você não tem a planetária, faça na mão Vai dar certo, vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas fica bom Ó Bati, agora eu vou finalizar ele na mão Fica uma massa bem leve Fácil de trabalhar, ó Bem macia mesmo Pra quem gosta de fazer pão Essa aqui é uma É um pãozinho bem simples de fazer E fica uma delícia E ele é uma massa com manteiga, né? Então ele fica bem macio Bem macio mesmo, ó Ela é gostosa até de mexer, olha A gente já fez umas três vezes aqui, né? Na verdade é a primeira vez que eu faço Mas a Diana já fez algumas vezes, né, Diana? Uhum A gente teve uma convidada aqui também No canal do Receitas da Valourdes Que foi a Andresa que fez esse pão Ó, ela não gruda nada na mão Bem fácil mesmo de trabalhar Dá só uma polvilhada aqui com triguinho, ó E tá pronto Não tem mais o que fazer Vou fazer aqui um Uma trouxinha Uma trouxinha Então agora eu vou deixar ela crescer Vou colocar nesse recipiente E como hoje tá um dia quente Acredito que deva levar ali 20, 30 minutos Gente, ficou uma meia hora descansando Agora eu vou aqui Vou virar um pouquinho aqui em cima Pra esticar a massa Ó O trigo Olha que linda que ficou Nossa, cresceu bem, hein? Cresceu bem E ficou quanto tempo? Uns 20 minutos? É, uns 25 minutos É, porque hoje tá um dia quente mesmo aqui Na nossa região Então olha que linda que ficou Nossa Agora eu vou esticar A gente vai trabalhando nela, ó Vai abrindo bem E é bem fácil de abrir E é bem fácil de abrir Como eu já falei antes A massa fica muito leve Agora é o seguinte Vou polvilhar açúcar E eu vou usar aqui o demerara Esse aqui Mas você pode usar açúcar mascavo Agora eu vou colocar a canela Não precisa economizar muito não Pode ser bem generoso Agora eu vou fazer o rolinho Quanto mais enroladinho Mais bonito ele fica Gostoso de fazer, né? Muito legal, ó Olha que lindo ele ficou Nossa, vai dar bastante Agora o segredo é o seguinte Se eu for cortar com faca A faca ela vai dar uma mordidinha na massa Ela vai dar aquela amassadinha Vai desmanchar Vai desmanchar E depois pra ajeitar ela Não fica bom Então o que a gente vai fazer? Vou utilizar Fio dental Vamos fazer esse trabalho aqui, ó Dois dedinhos Vamos ver se... Aqui, ó Então eu passo o fio E ó Quarta O que a gente vai fazer? Ó Já untei a forma Agora eu estou colocando eles Com espaçamento Porque ainda vão crescer Agora eu vou cobrir E vou deixar mais meia horinha Pra ele crescer Olha gente Que lindo que ficou Eles ficaram aqui Descansando mais 20 minutos Deu uma boa crescida Agora eu vou levar ao forno A 180 graus Por mais ou menos De 20 a 30 minutos A gente tem que ficar de olho Ele ficando douradinho Tá bom Enquanto os rolinhos Estão assando Eu vou fazer a cobertura Aqui tem Uma colher de manteiga E aqui tem Quatro colheres De leite Agora nessa manteiga Eu vou colocar Duas colheres De açúcar De confeiteiro Vou colocar o leite Só misturar Deixar bem homogêneo Lembrando que a gente Derreteu um pouquinho Essa manteiga pessoal Porque se fizer com a manteiga Em temperatura ambiente Ela não vai ficar homogênea assim Acabei de tirar do forno E olha que lindo Que eles ficaram Agora Eu vou colocar por cima Aquela cobertura Que eu acabei de preparar Lembrando que a cobertura É a gosto né Tem gente que faz Conquitiz Tem vários tipos de cobertura Bom Se comer ele assim Já está maravilhoso Mas se colocar essa cobertura Fica ainda mais Aí é a cereja do bolo né Porque essa manteiga Com açúcar de confeiteiro Ele fica aquela Como é que eu posso dizer Aquele cristalzinho de açúcar né Ele dá um brilho né É dá um brilho Porque daqui a pouquinho Ela seca Aí vocês vão ver Que lindo que fica Gente então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou partir um aqui pra vocês verem como que ele ficou Vou pegar aqui até o menorzinho ó Tá quente Tá fofinho Olha como é que ele ficou Que lindo Vou desenrolar Olha só Maravilhoso hein Parte bem no meio Assim pro pessoal É isso gente Deixa um like se gostaram Se inscrevam no canal E até o próximo Tchau Maravilhoso Maravilhoso